Ora, muito boa tarde! Minha gente... Estavam com saudades, não estavam? Hum... Estavam, estavam... Hoje... Olha, já estou a derreter toda... Hoje vou lançar um vídeo do Vamos Conversar Sobre E o tema vai ser... Preliminares masculinos Dicas Meninas, esta é para vocês E meninos, por que não partilhar este vídeo com a esposa, com a amiga colorida, com quem quiser? Para aprender ou somente para se informar melhor? Vamos lá? Já subscreveram o canal? Já partilharam? Façam gosto e partilhem muito! Subscrevam! Vamos lá! Já estamos com cento e tal... Sem subscritores? Vamos chegar aos 200! Vamos lá! Então, primeira dica Os preliminares não são só para serem feitos na cama Ah, pois não! Os preliminares começam muito antes Ah, pois é! Começam na saída, ao cinema, ao restaurante Começam de manhã com as provocações dos SMS ou fotografias Com mensagens insinuativas Com fotografias não muito explícitas Porque o homem é muito visual e há que trabalhar a imaginação Então, podemos começar, por exemplo Estamos num restaurante Estamos num cinema E nós temos que provocar E então, o que vamos fazer? Vamos dar uns beijinhos na zona da orelha Vamos dar uns beijinhos na zona do pescoço É outra zona que o homem gosta Mesmo aqui por baixo da amassada de um deles Dar ali uma lambida Um beijinho Uma mordisca dela No ouvido Opa! Não metam a língua lá para dentro Isso é horrível E agora, tem um sabor horrível A sensação do homem é má Que horror para ficar aquela baba Aquela líquida toda Não Vamos manter aqui a coisa Um beijinho Uma mordisca dela Coisa muito sutil Também temos Dar uns gemidos Vamos aproveitar para dar aqui Um beijinho na orelhinha E dar uma esmidela E ele vai gostar Mais O que é que podemos fazer? Passar a mão Estamos numa festa Estamos numa fila de supermercado Estamos em qualquer lugar E passamos assim Ao de leve e tal Na perna do boy Na perna do rapazito E chegamos ali À zona crítica Da virilha E tiramos a mão E fazemos de conta Que não estamos a fazer nada Isso também vale Para o rabiosque O rabiosque é outra zona erógena E vamos passando Ao de leve e tal E depois fazemos de conta Que não estamos a fazer nada E ele vai olhar assim Para nós e vai dizer Tu queres coisas? Ai, queres que és? Oh Ah, pois é Outra dica Por exemplo Usar um salto alto Já viram no meu outro vídeo Como A dica que eu dei Sobre a cavalgada Como aguentar a cavalgada Um salto alto Põe-nos sempre Muito mais elegantes E passar assim Ao de leve Na perninha dele Não magoem Se for um salto de agulha Então vou-lhe furar Um dedo cujo Não pode ser, não é? Até porque O rapaz Se magoarmos Vai dizer Ela Tu pára e auto banca Aqui Nanã Dá-nos um golpe E nós Que é ó Não queremos que isso aconteça Portanto Tudo muito devagar Tudo muito Subtil Muito Ó de levezinho Que eles acabam por gostar É uma sensação diferente Acabam por gostar Outra situação Estamos numa festa de anos Estamos numa festa em qualquer lugar Estamos num restaurante Estamos em casa dos sogros Em casa dos pais E de repente O que é que nos lembrámos? Tirámos a cuequinha E o que é que isso faz? Faz A imaginação Trabalhar Como é que vamos nos Insinuar A um rapaz Ou ao marido Ou ao companheiro Olha Eu tenho a sensação Que me esqueci de alguma coisa Eu não sei o que é E vai repetindo isto Várias vezes Até que chega A determinada altura E chega ao ouvidinho dele E diz Estou sem cuequinha E ele vai olhar assim E se todos os sentidos dele Se reganham de todos Que eles gostam Ou então Passam a mãozinha dele Sem querer E ele vai ficar assim What? Eu não senti ali a cueca E vai passar a segunda vez E vocês Continuam Como se nada fosse E eles adoram Mamilos Outra dica Lambidelas Mordiscadelas Devagar Não vai arrancar o O sininho Eles também gostam Mais Manina Vocês não me vão tirar É lógico Que quando a gente Vai andar sem cuecas Estamos de saia Ou de vestido Não vamos fazer isso Com calças Se não O roçoar Vai ali do lado E do outro E ficamos ali Com a coisa toda Não Assim não dá Não Assim mais Balão Portanto Saia Ou vestido As virilhas É outro sítio Super Super Irógeno Portanto Passar a língua De leve Nas virilhas Passar a mão Ali Depois à volta Daquela zona Toda Sem ir Diretamente Ao assunto O caminho Da felicidade Deles Por exemplo Então vamos Mordiscando Vamos beijando Até de embaixo Até de embaixo E quando chegarmos Lá perto Saltamos fora Isto tudo Antes Da relação Lógico Estas partes Já não são cá fora Já são na cama No sítio Onde se for Consumir A relação Não é? Não vão estar A fazer isso No sítio Qualquer Portanto O que é que podemos ter mais? A zona interna Da coixa Também é super sensível Passarmos ao de leve É tudo Muito ao de leve As mãozinhas Dá uma Bliscadinha Dá uma Mordiscadinha Dá uma Lambidela E salta fora Nunca No pau Ah pois é Isso É mais tarde Depois Temos o perínio Aquela zona Entre o ânus E os testículos Super Super Mega Erógeno Eles vão ao céu Sendo bem estimulado Podemos fazer assim Umas festazinhas Eles gostam Ah E vão-vos agradecer Não quer dizer Que sejam homossexuais Atenção Mas vão agradecer E por último Os testículos Uma mordiscadela Uma chupadela Não muito de força Se não Matam-nos E acabou ali Ah Tudo muito devagarinho Com muita sensualidade Tudo com muito tempo Espero que as dicas Da Francisca As dicas Vamos conversar Sobre sexo Que lhes tenham sido útil Vamos partilhar muito Vamos subscrever E Aguardem o outro vídeo Um beijinho grande Um beijinho grande